É o Igor Brito, hip de passos, Minas Gerais Faz as novas aí pro baile, dando fuga nos seus pares Ela é herói, não ia por soltar na ropa Ela é herói, não ia por soltar na ropa Canta, canta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Canta, canta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Canta, canta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Ela é herói, não ia por soltar na ropa Canta, canta concentrada, fica concentrada Ela é herói, não ia por soltar na ropa Canta, canta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Canta, canta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrado, ficar concentrado Vão tá, canta concentrado, ficar concentrado Ela vai jogar o poder Vai jogar, vai jogar o poder Vai jogar, vai jogar o poder Se concentra o dão, se concentra o dão Rapidamente sua rabeta bate, subindo e descendo, eu sou do faredão Se concentra o dão, se concentra o dão Rapidamente sua rabeta bate, subindo e descendo, eu sou do faredão Se concentra o dão, se concentra o dão Rapidamente sua rabeta bate, subindo e descendo, eu sou do faredão Se concentra o dão, se concentra o dão Rapidamente sua rabeta bate, subindo e descendo, eu sou do faredão É o Igor Brito, tipo de baixo, mano geral Faz as novas e pro baile, dando fuga nos seus pais Pelo fundo dos seus pais Subine descendo ao sol do paredão